Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Eu sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não 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 posso ficar nem mais Posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais 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 Essa música é uma paixão Muito tempo que eu queria regravar essa música música que ela foi gravada por alguns cantores mas eu acho que ela não fez o sucesso que ela merecia é de um grande amigo grande compositor que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos já tem ideia ele é autor da música dormir na praça era demais maravilha enfim ele é um fera uma fera além de ser um grande amigo uma grande pessoa meu amigo Elias Muniz se não for por amor eu não quero me enganar de novo não quero me machucar de novo não quero não eu preciso proteger meu coração eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços não me entende desse jeito pare com esse jogo se não vou me queimar no teu fogo se não for por amor é melhor não tentar me seduzir eu não sei se vai dar pra resistir a carne é fraca e você é demais se não for por amor paro de provocar meu coração já sofri já chorei e disse ilusão brilhante e falso eu não quero mais me diga que não vai brincar se me disser que é por amor eu vou te amar eu vou te amar eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu sono Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor varia provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que fica sem rumo Vem parar em mim Chega cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contraria do meu amor Contrariando a mim Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível O amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou, vivendo assim Sofrendo assim, sem ter porquê Não Não Posso ficar Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Porque ela foi gravada por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez o sucesso que ela merecia É de um grande amigo, um grande compositor Que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos Já tem ideia? Ele é autor da música Dormir na Praça Ela é demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não vou te amar Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu sono Se não for por amor, é melhor não tentar me ceguzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Suas roupas tão bonitas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume E o que você deixa de amar E o que você deixa de amar E o que você deixa de amar Seu perfume Amém. 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 Amém.